Olá, aqui é o Rangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todas as suas necessidades restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Mas isso não afeta a minha peça. Apenas bons ingredientes não podem ser desperdiçados. Enquanto que bons ingredientes simples de tratamento não perderão o sabor. Pela doçura do bife. Normalmente faço acima dos 7 anos de maturidade. A minha família a senhora Li e a senhora Li não gostam de bife demasiado cru. Por isso falo-ei sempre muito bem cozinhado. Ainda ponho algum óleo no processamento. Afinal, há alturas em que me preocupo em virar. E comparado com os bifes de lombo de vaca com que já lidei anteriormente. Este bife M7 pode confiar completamente na sua própria gordura. Depois de pré-aquecer o forno. O bife inteiro liberta um sabor forte e o cheiro e aroma de bolachas de carne de vaca através da cozinha. Pelo que é tempo de se banquetear com ele. Perfeitamente cozinhada a 7 minutos. A senhora Li pode ocasionalmente aceitar 5 minutos. Enquanto a senhora Li é completamente inaceitável. Desde que se veja que o corte interno do bife tem sangue ou vermelho. Basicamente não comer. Desta vez, a senhora Li elogiou muito. E em comparação com o bife de ração que manipulei anteriormente. Este bife não parece velho. Mesmo com 7 minutos mal passado. A melhor explicação é que é macio e derrete na boca. Palavras de encerramento. De facto. Lido frequentemente com comida é basicamente para as 3 mulheres em casa. Para mim são tudo o que tenho. E normalmente não cozinho. Normalmente as 3 refeições são arranjadas pela esposa. E muitas vezes provo alguns pratos desconhecidos. Tais como caranguejo picante. Bolo de pasta de galinha. Cassarola de perna de pato. Bife de peito de vaca grelhado. Eu ainda estou sempre a brincar aos estábulos. Embora o frigorífico de casa tenha sempre bife. Mas embora tenha sempre bife no frigorífico em casa. Mas a esposa não é sempre suficientemente boa para cozinhar. E agora eu basicamente trato do trabalho de fritar bife sempre. A senhora? É na verdade uma amante chinesa da comida. Sempre que se vai a um hotel ou se come fora. A comida básica ocidental não é tocada. E a senhora? Liem agora e eu gostamos de muita comida pode aceitar. O que é provavelmente influenciado por mim. Normalmente aos fins de semana para compensar as aulas que posso comer um bife ao meio dia para ir às aulas. Os preços do bife M7 e M9 não são baratos. Normalmente ainda compramos dezenas de dólares por pedaço de lombo de vaca. Hoje em dia o M7 é principalmente para o 38º dia da mulher. Um regalo para a senhora Liem. Que está desempregada e foi elogiada pela senhora. Liem e pela senhora Liem. Esta é a vida feliz do senhor Liem. Eu sou a senhora Liem. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal.